Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos O vaqueiro Delvane Almeida que já está com a primeira batida Montando o cavalo Príncipe Forte Bar Na Arena Jampa E o Delvane Almeida que está sendo estirado pelo seu irmão Que é o Vitor Rayara Onde fizeram uma boa apresentação Na fase classificatória do profissional na Arena Jampa E o vaqueiro Vitor Rayara Que agora a boquinha da noite Ele também acaba de bater uma senha no profissional Sendo estirado pelo seu irmão Que é o Delvane Almeida E com certeza eles irão se apresentar em mais senha E fazer uma boa apresentação na grande final Que acontecerá no domingo E é isso galera Tanto o Delvane Almeida como o Vitor Rayara Eles que vêm fazendo grandes apresentações Nas grandes corridas Da Betvip né Aí do Betvip Portal Vêm fazendo grandes apresentações E vem se destacando muito em grandes animais Tanto o Delvane como o vaqueiro Vitor Rayara né E é isso galera Eu vou dar uma finalizada aqui no vídeo Valeu Tamo junto e é nóis Tchau galera Tchau galera Tchau galera